Tudo bom, minhas lindezas? Filó, do céu e da terra, mas que cabelo é esse, meu amor? Olha só a receita que eu fiz, como ficou maravilhoso, mas preste atenção. Antes de te dar essa receita maravilhosa, eu quero te falar, deixa o passado pra trás, para de ficar remoendo, trazendo ele pra agora, porque isso não vai te acrescentar em nada. Às vezes você sofre por coisa que já foi, que já passou. Então, viva o rojo, porque o depois, amor, aí que a gente não sabe mesmo. Pense nisso e você pode estar te fazendo muito mal. Então, não fique remoendo o passado, não, ok? Olha só, Filó, do céu e da terra. Gente, olha o cabelo, olha o cabelinho da Filó. Olha isso, eu fiz essa receita incrível que eu vou passar pra vocês agora, e a minha filha finalizou com ondas, com cachos. Se vocês querem que a gente grava aqui, eu peço pra minha filha gravar comigo e a gente vai ensinar vocês a fazer essas ondas. Olha esses cachos, olha o cabelo, olha como que ficou uma seda com essa receita maravilhosa. Olha só, preste atenção. Filó, do céu e da terra, é difícil de fazer, nunca, meu filho. Mas antes de eu te contar, deixa aquele joinha, se inscreva no canal Coisas de Filó, porque, olha, você tem sido feliz, não tem? Compartilhe, chame a família, mande no grupo do WhatsApp, faça com o mato, faça colega na faculdade, olha só. Compartilhe, porque Coisas de Filó tem mudado o mundo e te ajudado a ser mais feliz, porque aqui a gente ri muito, e olha... Filó, do céu e da terra, preste atenção. Receita que tomba, desmaia os fios, ai, Filó ainda deixa espelhado, liso, super fácil, mega hidratado. Meu bem, coloquei isso na receita e não é que ficou porreta de mão mesmo? Olha só, então você quer recuperar os cabelos, não é verdade? É hoje, o carro-chefe da nossa receita será o soro fisiológico, meu bem. Como assim, Filó? E quais são os seus benefícios? O soro fisiológico no cabelo, tem inúmeras receitas e bem porretas mesmo. Mas olha aqui, por que o soro fisiológico, Filó? Ele controla o frizz, tem o pH equilibrado e por isso não altera o pH dos fios. Oferece hidratação prolongada aos fios, combate, trata, ressecamento, né? Que hoje os cabelos estão muito danificados, muito ressecados. Pra essa receita nós vamos usar duas colheres de sopa de máscara hidratante, Duas colheres de sopa do soro fisiológico e uma colher de sopa do Bepantol líquido. Filó, da série da terra! Gente, não pede pra substituir nada, sabe por quê? Só o ProBentol, que é a mesma coisa que o Bepantol líquido, né? É o similar dele, ele é mais barato. Então tu compra o Prim, que é mais barato. Mas se falar assim, Filó, posso substituir o Bepantol por outra coisa? Ou o soro fisiológico? Não. Faz essa receita exatamente assim, que vocês vão ver. Ah, gente, olha o meu cabelo. Fala a verdade, gente. É maravilhosa essa receita. Olha só. Filó, como que a gente vai usar? Eu vou pôr aqui, ó, pra mim misturar pra vocês. O que eu fiz, agora eu vou passar no cabelo da minha filha, mas ela não gosta de aparecer, né? Olha aqui. Eu estou usando da Scala. É baratinho o óleo de coco. Gente, eu amo esses produtos da Scala, tá? O preço é bom e no meu cabelo ele vai muito bem. Mas você pode usar o creme da sua preferência, tá? Que você já tem aí em casa, que caiba no seu bolso. Então eu pus duas colheres de sopa deste creme maravilhoso, certo? Vou colocar aqui duas colheres de sopa do soro fisiológico. Uma, duas. Gente, é baratinho. Compra em farmácia. Vocês sabem, né? Gostosos da minha vida. Olha só. E aí, o Bepantol é uma colher. Aqui eu tenho o Probentol, que é o similar dele. Filó, do Cerdatea, mas essa receitinha é porreta de boa mesmo. Meu amor, gente. E aí, Filó, como que eu faço? Olha só. Você vai lavar o seu cabelo. Preste atenção, ó. Lave os cabelos só com shampoo, tá? Só com shampoo. Por duas vezes, tá? Você passa o shampoo ali duas vezes e lava bem. Depois, passe enluvando bem, ó. Mexa por mexa. Enluva bem. Passa com delicadeza, massageando, tá? Coloque uma touca plástica e deixe por 20 minutos. Então, você passa enluvando, mexa por mexa. Coloca uma touca plástica e deixe por 20 minutos. Depois, meu amor, só enxago e finalize como de costume. Como você quiser. Se eu, por exemplo, olha aqui. O meu foi finalizado com cachos, ó. Tá, dei uma secada nele. Tirou a água todinha só no secador e finalizou com cachos na chapinha. Vou gravar pra vocês, tá? Vou gravar, vou pôr minha filha pra lá. Para, minha filha, tem que aparecer, tá? Pai de vergonha. Olha só, mas tá legal, não tá? Olha só. Faça uma vez por semana que será bem bacana. Deixa aquele like, se inscreva no canal, amor, ó. Aqui a gente se diverte, cuida da pele, do cabelo, do corpo. Mostre lá no grupo do seu, da família, do WhatsApp. Compartilha. Se inscreva no canalzinho e ative o sininho. Hashtag euamocoizasdefiló. Não esqueça, hein? Corre. Pode me marcar lá no Instagram. No Facebook também. Que, olha, eu vou receber com o maior amor e carinho. Um cheiro da filó. Hashtag euamocoizasdefiló. E eu estarei aqui amanhã bem cedinho. Olha que eu tenho aparecido à noite também. Bye!